Tá aí o Massagista, vamos ver se a maca estreia agora, os maqueiros estão ansiosos, a gente ouviu os comentários aqui na cidade, o pessoal, agora sim, parece que vai estrear a maca, os maqueiros entram, e o jogador, olha só, recebeu uma voia ali os maqueiros, não conseguiram estrear a maca, a maca tem rodinha. Saída pela direita, não é um carro maca, mas tem rodinha, tá caído ali mais um jogador, e foi solicitada a maca, acho que desta vez a maca estreia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os maqueiros chegam, e o jogador levanta, o juiz dá até uma risada e a torcida vai, olha só, o Jorge Luiz gostou. Vai embora os maqueiros, acho que essa maca não estreia hoje não, os bichinhos ali estão até ansiosos, rapaz. E os maqueiros. É interessante, mais uma vez, não conseguiram nada, e a torcida vai. O atendimento, quem sabe, pode ser agora o grande momento da estreia da maca. Eles vêm animados, olha só, a cena para a torcida, deve ser uma figura aqui na cidade. Acho que desta vez a maca estreia, hein. O jogador sentiu no pescoço ali. É, desta vez vai, hein. Desta vez vai. Valeu, Edson. Olha só a alegria do maqueiro. Falei, ele queria estrear a maca. Só falta agora ele acenar para a torcida e soltar a maca, hein. Olha só. Finalmente. Sonho realizado. E vai seguir o jogo. Neto devolve a força de bola. Veja raras fotos e vídeos do passado do futebol alagoano. Acompanhando o Instagram do radialista e pesquisador do futebol de Alagoas, Walter Luiz. Fotos de ex-jogadores de todos os tempos. Vídeos de jogos do passado do nosso futebol. E diversos outros eventos esportivos, documentados em filmagens próprias e muito mais. Milhares de horas dos programas esportivos da TV alagoana dos últimos 35 anos. Imagens de raros itens dos arquivos do Walter Luiz. Livros, documentos e manuscritos. Além de raros e exclusivos, áudios da história do rádio esportivo alagoano. Material de um acervo próprio e exclusivo. E guardado a sete chaves por décadas. Instagram do Walter Luiz. Siga e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Walter.luiz.18